Já foi orado, irmãos. Agora vocês já podem ver o que eu falei, né, também? Eles estavam dando glória a Deus e a alegria, né, irmãos? Deixa a gente trabalhar. Amados, contribuam com alegria. Deus ama o que dá. Com alegria, alegria. Faça igual os africanos, né, pastor? Os africanos é coisa linda. Mas vamos contribuir, vai empurrando, vai dançando entre... Aquele chileiro, né? A alegria. Eles têm alegria. Vai devolver a Deus o que é Deus e Deus tem mais pra dar. Glória! Aleluia, gostaria de se juntar com a gente agora em 174. Se mover, volta às vezes. É, cara, a inimigo! É, cara, o HEA! É, cara, o HEA! É, cara, o HEA! Amém. 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 Amém.